Olá meus amigos e minhas amigas que nos assistem no canal Triunfo TV Cultural Tudo bem com vocês? Comigo está tudo beleza? Olha gente, nesse vídeo iremos mostrar para vocês as entradas e saídas da nossa cidade Da cidade de Kijing São seis ao todo São seis entradas e seis saídas Vamos conhecê-las? Então gente, vamos a essa primeira entrada aí Da nossa cidade que é Entrada e saída para a BR-116 Que liga Kijing, Euclides da Cunha, Atucano Então essa é a principal entrada da nossa cidade Cidade de Kijing O município de Kijing foi emancipado em 1962 E nós estamos indo em direção ao centro da cidade E até chegar ao centro da cidade Vocês vão observar que tem o alto posto Kijing Que é o nosso amigo santo E vocês observam aí do lado direito da tela E vai em direção ao centro Logo lá atrás está a igreja matriz de Kijing A igreja nova E fazendo a curva aí do drone Vocês observam aí lá ao fundo O centro da nossa cidade Essa chegada aí Vem do sítio É a entrada e saída que vai para o sítio Para o povoado de Lagoa da Caraíba Povoado de Alto, Lagoa da Barra, Monte Cruzeiro Vila Manancial Lagoa do Oricuri E vai em direção ao rio Itapicuru Que depois do rio tem o município de Araci E depois viajando vai para Santa Luz Município de Santa Luz Que fica numa distância de Kijing Mais ou menos aí setenta e poucos quilômetros Setenta e três, setenta e quatro quilômetros E logo lá atrás Nessa principal entrada Que é a entrada antiga Nessa via Tem o local onde era o tanque da nação Que as pessoas pegavam água Para beber Até para construir Infelizmente o tanque foi Entupido Foi aterrado Que não era para ter feito isso aí Nesse local verde aí É onde era o tanque da nação Essas roças aí Pertenciam aí O seu marinho grande Então essa é uma das principais chegadas E saídas De Kijing Lá atrás Vocês observam Já com aquele espelho d'água A lagoa Essa lagoa Que Foi que deu nome A fazenda Lagoa Grande Vocês lembram aí Da história de Kijing O São João começou na fazenda Onça E depois de muito tempo Mudou para a fazenda Lagoa Grande E aí Foi crescendo Foi crescendo E o povoado E aí foi O povoado se transformou em distrito Distrito de triunfo Então aí a lagoa Que tem água ainda Bastante água É uma das chegadas De Kijing Que vai diretamente Para o centro da cidade Para a Praça Tiradentes Essa é a rua Essa é a rua É a rua Deputado José Bezerra Neto E vai lá para o centro Onde está O abrigo Kijing Que é uma cidade Que cresceu bastante Essa chegada aí Que vocês observam É Que vem de Nordestina Entrada e saída Para Nordestina E também para Cansanção Essa estrada Também vai para Cansanção Logo aí atrás Vocês estão vendo aí A escola Selem Que agora Foi construída Uma nova escola Mas para cá Um pouquinho Vocês observam O telhado É antiga Logo atrás Onde tem Esses telhados Brancos É a nova construção Da escola estadual De Kijing E aí vai em direção Também para o centro Da cidade E essa chegada aí E essa saída Logo lá atrás Está Aquelas serras Da região de Jurema O Queirão Agora essa chegada aí É Chegada e saída Para Monte Santo Kijing Kijing e Monte Santo Logo aí atrás Vocês estão observando Aí o cemitério Né Aí o cemitério E Essa ainda É a rua Deputado Bezerra Neto É um trecho Do outro lado Do lado Norte da cidade E aí vai em direção Também A praça Tiradentes Vocês observam aí Tem a creche Logo ali tem a quadra Poliesportiva Que pertence A escola Valdir Magalhães E aí É outra chegada Também importante Da nossa cidade E aí Essa outra Chegada aí Que fica bem próxima Ligada a outra Essa Que nós acabamos de mostrar Vem de Cansansão Vai para a povoade Deixa aí E direto para Cansansão Aí No lado Direito Entra no lado Direito Vai direto Para o centro Da cidade Onde está a creche Também Fica logo De fronte A creche E vai para o centro Onde está Praça Tiradentes E o abrigo Onde está o comércio De Kijing Essa outra Chegada aí É a chegada Que vem da Lagoa do Junco Chegada e saída Para a Lagoa do Junco Que liga também Que as pessoas Costumam Ir para Tucano Também por aí Logo ali atrás Vocês observam lá O estádio municipal De Kijing Que é o estádio Antenosão E aí Fazendo aí A curva do drone Que vocês observam Está aí o estádio Aí do lado Direito E aí Logo atrás Você pode entrar A esquerda E vai direto Para o centro Da cidade Está vendo aí É a nossa cidade Kijing Suas entradas E saída Legal Quero agradecer a vocês Por ter assistido o vídeo Até o final Muito obrigado Se inscreva no canal Dê seu like E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau